Alô, alô, queridos, bem-vindos a mais um vídeo neste canal, bem-vindos a Vida de Tata. Nesse vídeo a gente trabalha com a vida real, com a realidade das coisas. Aqui não tem esse negócio de ficar passando pano pra nada nem pra ninguém. Este é o estado do meu cabelo no momento. Hoje é domingo, eu acordei bem tarde e nem piti o cabelo, porque eu não sou obrigada. Na verdade, eu meio que me enfim. E aí, agora anoiteceu, pá, falei, preciso lavar o cabelo, pois ele está terrível. Amanhã eu não vou conseguir nem manusear, né? Nem manusei, enfim. Aí eu falei, preciso testar algum produto que eu nunca testei antes, porque eu preciso de um negócio que faça pá, tchan, enfim. Aí eu lembrei desse produto aqui que eu tinha falado num vídeo anterior, mas que não testei, que é o Seda Bum Hidrata. Na minha concepção era um produto novo, jamais visto, mas não sei se é. Porque aqui ele está escrito que sofreu uma redução, ó. Reduzido de 400 pra 300. Então, provavelmente ele já existia, mas procurei na internet, não vejo em lugar nenhum. Então é novo, é lançamento de babosa e mel. Vou lavar com o meu querido aqui, ó. E aí, Love Beauty and Planet. Eu gosto bastante do cheiro desse aqui, tá? Não é nem assim, ah, shampoo é maravilhoso, não, não. O condicionador é bom, a máscara e o creme pra pentear também são bons, mas eu gosto muito do cheiro, então vou lavar com ele. E aí, porque eu não tenho nenhum Seda aqui pra lavar também, pra ficar no mesmo tema, sabe? Enfim, vou usar esse aqui e aí vou aplicar aqui com vocês, né? Então vou ali lavar o cabelo e a gente já volta. Ok, voltei aqui com o cabelo já lavado. Esse shampoo deixa o meu cabelo cheio de nó, então essa máscara vai ter que fazer milagres, né? Aqui, olha que legal, essa máscara aqui é pra cronograma, tá vendo? Eu vi que tem a de nutrição, mas provavelmente vai ter a de reconstrução, tá vendo aqui, ó? NHR de nutrição, essa é a hidratação, e a de reconstrução, o que eu achei muito legal. E aí, ela é a base de babosa e mel. Então, babosa, possui nutrientes hidratantes e fortificantes para os cabelos e mel. Considerada um segredo de beleza por séculos graças às suas propriedades nutritivas, enfim. Aí tem ação condicionante. O que é mais legal, que eu achei nessa embalagem, é que tem aqui o diagnóstico capilar. Vou tentar colocar uma imagem melhor pra vocês. E aí você consegue num... ó, coloque um fio de cabelo em um copo de água, aguarde três minutos e confira o resultado. Se boiar, você precisa de mais hidratação. E aí, cada... tá vendo? Tem a reação que o fio teria num copo d'água. Aí indica se você precisa de hidratação, nutrição, ou de reconstrução. Eu não fiz nada disso, eu só queria usar máscara mesmo, né? Mas pra você que é ligado nessa coisa de cronograma capilar, maravilha, está escrito aqui que é para hidratação. Geralmente as pessoas me perguntam e eu não sei, preciso me informar melhor. E ele é liberado. Então, está escrito que é liberado, eu acredito que seja para todas as técnicas, né? Então é isso. Já vi aqui que a gente usa só por três minutos e pra mim, assim, ó... É o ideal, né? Assim, não estou falando que as máscaras de 20 minutos não prestam. Prestam sim, mas é que... Três minutos, hein? Três minutos é o sonho de toda pessoa ocupada. Não que eu esteja muito ocupada... Enfim. Vamos sentir o cheiro. Ah, o cheiro é bem bom. Tem cheiro daqueles cedas ceramidas, o antigo, o primeiro, aquele rosa, o primeiro, aqueles ali lá, de antigamente. Ah, que cheiro bom. Não gosto geralmente de cheiro de seda, então isso aqui pra mim é um achado, né? E outra coisa, pra seu cabelo dar errado com alguma hidratação de seda e condicionador, meu, seda tem um efeito emoliente muito interessante, desde o cabelo molinho. Comigo é sempre assim. A única coisa que eu tenho maior dificuldade mesmo é o creme pra pentear. São os cremes pra pentear. Eles não gostam de mim, assim, me dão coceira e etc. Mas as máscaras costumam funcionar bem. Então vamos usar a aplicação, porque eu já falei demais e não falei nada. Então, basicamente, todo o creme de hidratação que eu passo, fica mais do que o tempo estipulado, porque eu prefiro desembaraçar o cabelo com a máscara. Não sei se é normal, mas eu prefiro assim. Geralmente são cremes mais consistentes e me ajudam mais e tal, né? Principalmente se é uma máscara de hidratação. Daí, primeiro, eu enluvo todo o cabelo, mexa a mexa, né? Que é o indicado. E aí eu separo em partes não tão pequenas e aí vou desembaraçando. Aí esse é o teste ideal. E aí se eu vejo que a mexa precisa de mais, eu simplesmente passo mais. Depois só fico mais uns dois minutinhos, assim, e já enxago. Então vamos ao teste do desembaraçamento, que eu acabei de inventar. Provavelmente não é nem uma palavra, não é mesmo? Eu achei que essa parte de trás desembaraçou muito fácil. Eu tô muito chocada. Porque eu não desembarazei com o dedo antes, sabe? E eu não tô pegando tão pouco o cabelo assim. Vamos ver aqui essa parte. Essa parte aqui já tá mais, mas mesmo assim, ó. Sigo em choque. Tá muito desembarassado o meu cabelo. E eu não desembarassei com os dedos. E meu cabelo não tava assim, não. Então, assim, esse passo de desembarassar, geralmente eu faço lá dentro do chuveiro mesmo, né? Com o chuveiro desligado, pois consciência, a não ser que seja muito frio. Se estiver muito frio, eu nem fico desembarassando com escova, não, tá? Eu passo os dedos mesmo e aí é isso. Mas assim, né? Por favor, produção, meu cabelo tá muito desembarassado. Sério. Eu tô bem impressionada. Agora eu já vou entrar no chuveiro. E já vou... E já aguanto que essa máscara não exige que você fique com... Toca na cabeça, nem nada assim. O que pra mim é excelente, né? E aqui está o tanto que eu usei, ó. Não foi pouco. Mas é porque esse é o meu perfil. Eu nunca uso pouco produto. Eu nunca uso pouco produto e estou sempre reclamando do preço. Isso também acontece com frequência. Se eu não me engano, eu paguei R$17,00 essa máscara, R$18,00. Vou averiguar e vou colocar o preço certo aqui. Tá? Agora eu já vou enxaguar. Porque pra mim, meu Deus do céu, o cabelo já hidratou. Não tem o que dizer aqui. Ó. Vou passar o condicionador da Love Beauty... Love Beauty Planet. E eu já volto. Então, querido, já saí do chuveiro. E assim, pra mim isso aqui é o ideal, ó. Olha aqui a definição que tá. Eu, tipo, não finalizei. Claro que o cabelo tá escorrendo, né? Mas assim, já tem definição. Não tá parecendo uma farofa, sabe? Que às vezes a gente enxágua os condicionadores, não sei o quê. O cabelo só tá bom enquanto... Bom. Só tá bom enquanto tá com condicionador. Depois que você enxágua, o cabelo vira uma maçaroca, né? Mas enfim. Se você já desembaraçou o seu cabelo com a hidratação ou com o condicionador. Seja lá qual for a sua preferência. Não faz sentido você pegar e secar o cabelo assim, ó. Né? Então você tem que secar o mais gentil possível. Tem gente que seca com camiseta, né? E tal. Eu já tentei. Mas eu sempre tenho que ficar procurando camiseta. Enfim, não faz sentido pra mim. Eu seco com a toalha mesmo. E vida que segue, né? O cabelo tá tão macio, gente. Vocês precisam ver. Como tá macio esse cabelo, sabe? Olha aqui. Sério. É claro que eu não tenho coragem de deixar ele sem finalizar, né? Porque tudo tem limite nessa vida. Mas o cabelo tá muito macio. Eu gostei muito dessa máscara. Não tenho, assim, nada a declarar de mal, assim. Sinceramente. E eu sempre tenho algo a dizer de mal. Vamos ver se eu acho alguma coisa de mal aqui. Eu não acho, gente. Sinceramente, meu cabelo tá, ó, desembaraçado. De boa. Cheiroso. Eu amei essa máscara. É claro, achei um defeito. 300 gramas, amigos. 300 gramas. É claro que talvez a intenção seja que você compre as três, né? A de nutrição, a de reconstrução e a de hidratação. Se você tiver as três, cada semana ou sei lá. Cada semana você vai fazer uma coisa, né? Então vai acabar rendendo bastante. Então faz sentido. Talvez. Então agora eu vou finalizar. E vou usar esse aqui, ó. Que eles estão tratando como lançamento no Instagram, se eu não me engano. Mas eu já fiz a resenha faz muito tempo aqui no YouTube, tá? Vou deixar o link aí pra vocês verem. E ele também, tipo assim, não me desagradou, né? Mas eu vou deixar aí pra vocês verem o resultado. Se quiserem ver a resenha completa, né? Enfim. Então, ó. Mas, ó. Esse creme de hoje em dia não pode nem cair de dois metros de altura. Já tá quebrando a tampa. Então é isso, gente. Terminei aqui a minha fitagem. E o resultado de tudo isso. O que a gente acha desse produto? Ele é ótimo. De verdade. Pra mim ele foi ótimo. O meu cabelo é tipo quatro. Várias letras do alfabeto. Eu não sei qual. Se é A, se é B, se é C. Se é D, né? Enfim. Eu sei que o meu cabelo é tipo quatro. Que é aquele cacho mais fechadinho, ó. E pra mim, o fato de eu ter passado este creme. E ter demorado, sei lá, um minuto pra desembaraçar. Pra mim é o auge. É, assim, era tudo que eu precisava, né? Enfim. Acho que o meu cabelo tá preparado pra receber, assim, os procedimentos que eu estou disposta a fazer por esses dias. Já falei aí antes. E é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve no canal. Eu gosto muito de fazer resenha. Porque eu acho que é um serviço pra sociedade, entendeu? Porque ninguém tem dinheiro pra ficar gastando, assim, né? Apesar que eu gasto bastante, enfim. Mas, enfim. Eu gosto de ajudar. Gosto de saber que as pessoas estão lendo aqui. Estão se interessando em comprar um produto. Ou ia comprar e vir o primeiro aqui e tal. E acredita na minha opinião. Até porque eu mostro os resultados. Muito obrigada de nada. Então, se inscreve no canal. Eu pretendo trazer mais resenhas pra cá, né? Por enquanto eu vou dar um tempo, talvez. Eu tenho uns produtos que eu ainda não testei aqui. Que eu já... Que eu tenho... Que eu comprei e ainda não testei, né? Então, a gente pode fazer esses vídeos aqui. Pra eu não gastar mais. Porque eu preciso juntar dinheiro. Porque as férias estão chegando e eu preciso viajar. Então, é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você chegou até aqui, muito obrigada. Se inscreve no canal, por favorzinho. Me... Me segue. Eu ainda não tinha falado nenhum absurdo nesse vídeo ainda, né? Me segue no Instagram. Me segue no Instagram. Que eu tô sempre pelos stories. Falando mil coisas que não são lá tão úteis, né? Mas, enfim. A gente se diverte junto. Tô muito feliz com esse resultado aqui. De verdade. E... Eu já venho aqui pra mostrar pra vocês, né? Aguardem até o final. Pra vocês verem o resultado do cabelo seco. E tô muito feliz porque o meu dia não foi pro lixo, né? Então, é isso aí. Um beijo. E até o próximo. Tchau! 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 Tchau!